Como parte do programa espacial dessa civilização relativamente parecida com a nossa, May embarca em uma jornada interestelar com o objetivo de encontrar uma nova casa. Seguindo um sinal conhecido como Himwave, esse grupo de astronautas parte em uma missão de mil anos através do cosmos. Antes de partir, temos a chance de conhecer um pouco dessa civilização. Durante a despedida de May, vemos alguns pequenos vislumbres das construções e costumes desse povo, ícones simbólicos que representam alguma crença antiga, sua língua própria, fábricas com enormes chaminés soltando fumaça, paisagens com tons de marrom, uma população que usa máscaras, navios militares guardando a costa, assim como estruturas colossais que ornamentam portões e muralhas enormes. É possível imaginar, mesmo que de leve, a vida desses habitantes e o porquê de estarem buscando uma nova casa. O jogo inicia com um tutorial de navegação. Ao entrar no jato, Izal, o copiloto de May, passa as instruções básicas. O jato tem duas velocidades, com e sem o foguete, e ainda uma aceleração supersônica para atravessar distâncias maiores que precisa ser usado com cautela ou então os foguetes podem ser danificados. Além disso, ele pode soltar uma espécie de onda sonora que levanta o jato no ar, ao mesmo tempo que interage com alguns objetos no cenário. Ao chegar na plataforma de lançamento, algo que me surpreendeu bastante é que você pode sair do jato e explorar em primeira pessoa. É aqui que May dá um último adeus à sua terra natal e se encontra com os outros tripulantes, que juntos embarcam em direção à sua nova casa. É aqui que May dá um último adeus à sua terra natal Ao chegar nesse planeta, May e Izal são os primeiros a entrar na atmosfera. Com jato, você explora um oceano enorme em busca da costa. É aqui que você tem contato com a estrutura base de Jet the Far Shore. Além de navegar com jato, você tem uma ferramenta de scan que identifica e revela a fauna e a flora, e um gancho que pode coletar objetos para uma análise mais aprofundada ou para simplesmente movê-los. Jet é um jogo sobre exploração, sobre mentes científicas em busca de aprendizado, tentando ao máximo não interferir com a vida local. E essa é uma das razões do jogo não conter nenhum tipo de arma. Os conflitos são raros e precisam ser resolvidos de forma pacífica, o que significa que a movimentação e controles de exploração são o foco de Jet. Mas se pilotar o jato e vislumbrar ambientes vastos e coloridos na movimentação em larga escala é prazeroso, é na exploração mais direta que o jogo sofre. Escanear algum objeto ou mesmo mover algo que requer uma maior precisão acaba sendo mais complexo do que o necessário. Você nunca tem o controle absoluto do jato em pequenas áreas, e a distância enorme da câmera dificulta ainda mais visualizar ou manusear qualquer objeto minúsculo. Quebra-cabeças que requerem essa interação estão por toda a parte. Em um momento você precisa carregar uma resina que ao ser exposta a uma grande concentração de íon se torna explosiva e precisa ser usada para abrir um caminho nas montanhas. Traçar o trajeto correto enquanto carrega essa resina e conseguir mirar e arremessar no ponto certo é um feito e tanto. Em outro momento você arremessa uma flor que atrai pestes para tentar chegar mais perto de um colos, que é como são chamadas essas criaturas gigantes, sem assustá-lo. O problema é que se movimentar, coletar e arremessar esses objetos é uma tarefa extremamente imprecisa e frustrante, que me fizeram soltar alguns palavrões bem audíveis em direção da TV. Infelizmente esses momentos são muitos em Jet. O que a câmera distante também causa é uma falta de intimidade com um planeta que clama por ser conhecido. Eu me senti, durante o jogo todo, como um ser onipresente controlando um jato em miniatura em uma enorme maquete. O fato de que alguns elementos desse planeta alienígena, principalmente a flora, têm proporções muito maiores do que as naturais acaba amplificando essa sensação, por mais que pareçam impressionantes quando descritos pelos personagens. Uma árvore que seria do tamanho de um edifício de 30 andares parece apenas uma árvore normal, e o jato ao lado parece um brinquedo. A sensação de escala é completamente perdida por causa dessa câmera distante. Mas ao contrário disso, o Jet The Far Shore é muito impactante nos momentos em que podemos sair do jato, nas sessões em primeira pessoa. Andar sobre o solo, que acabamos de sobrevoar, traz uma sensação de infinitude para esse mundo. Quando vistos de cima, tudo parece tão pequeno e distante, mas quando estamos caminhando sobre o solo, tudo parece gigantesco, lindo e ameaçador. Infelizmente esses momentos são poucos e pré-definidos, a área que você pode caminhar é apenas um pequeno círculo onde algum diálogo ou evento roteirizado vai acontecer. Você nunca pode simplesmente descer do jato e caminhar entre as árvores ou os animais sem um objetivo, o que é estranho para um jogo que tenta passar essa sensação de pertencimento e fascínio a um mundo alienígena. Essa falta de tato com o mundo é o oposto quando estamos conversando com os outros tripulantes. Em vários momentos, você precisa parar suas pesquisas para entrar no centro de controle e descansar. É aqui que as interações com os outros personagens acontecem. Todos esses personagens são interessantes, da melhor piloto de caça do mundo, Jones, até o mais gentil e preocupado médico, Pasha. Através dessas pessoas, você tem a possibilidade de conhecer e explorar um pouco mais da cultura daquele planeta que foi abandonado há mil anos. Às vezes em conversas que contemplam a nova casa, às vezes jantando uma sopa de batata que não parece lá muito boa. Mas não demorou muito para que a personalidade e as características únicas de cada personagem me conquistassem. Exceto pelo Izal, coitado, não é culpa dele. Como ele é o personagem do tutorial, ele fica praticamente o jogo todo explicando cada uma das mecânicas e seus objetivos. E quando eu digo explicando, eu quero dizer repetindo várias e várias vezes coisas que você já aprendeu horas atrás. O jogo não cansa de te explicar coisas óbvias o tempo todo. E essa culpa acabou caindo no Izal, coitado. Acho que o que mais me incomodou nesse caso foi a língua própria que o jogo tem. Enquanto essa língua fictícia passa uma sensação de novidade para a construção desse mundo, de uma cultura ainda não explorada, quando o Izal está me explicando o tempo todo o que fazer e eu estou tentando explorar e navegar nesse ambiente, ter que parar para ler a cada cinco segundos alguma fala dele é extremamente desconcertante. Ele tem um comentário para tudo. Quando você escaneia uma árvore, quando você avista uma criatura marinha gigante, quando você faz uma curva muito fechada, quando você bate uma rocha. Ele fala o tempo todo. E não existe a opção de apenas ouvir, a não ser que você estude uma língua nova. Teve um momento do jogo em que o Izal pega no sono e eu passei algumas horas explorando essas planícies sozinho. O silêncio foi terapêutico. Mesmo com esses problemas, Jet to the Far Shore tem alguns momentos impactantes, como a primeira vez que vemos um Colos ou quando exploramos pela primeira vez Thor, o enorme pico que lança sua sombra sobre essas planícies e marca os céus onde quer que você esteja. Mesmo que esses momentos sejam afetados por essa falsa sensação de escala minúscula, a grandiosidade deles é suficiente para impressionar. Ainda mais aliado com a direção de arte belíssima, com cores estranhas como a floresta vermelha de osso, os jatos de vapor rosa e os rios vermelhos do pântano, o mundo de Jet parece mesmo um planeta alienígena, por mais que muitos dos elementos sejam semelhantes aos do nosso planeta. Além disso, a trilha sonora etérea e muitas vezes épica envelopa com maestria a parte artística de Jet, o que acaba contrastando ainda mais com as mecânicas desajeitadas do jogo. Há muito para se amar em Jet, e há muito para se frustrar também. Eu comecei o jogo com a certeza de que eu ia amar cada segundo dele, afinal, Jet tem todos os elementos que eu amo, ficção científica, viagem interestelar, planetas alienígenas, uma direção de arte lindíssima, mas infelizmente as mecânicas de exploração frustrantes, aliadas com essa sensação de distância e falta de contato tátil com esse planeta, acabaram, não ironicamente, me distanciando de Jet, fazendo com que o gostinho final de tudo fosse bem mais amargo do que eu gostaria. Entre as mais de 11 horas de jogo, houveram sim alguns momentos marcantes e belíssimos, mas não foram o suficiente para fazer de Jet um jogo indispensável para mim. Infelizmente as frustrações vão ficar marcadas por muito mais tempo na minha cabeça do que os momentos especiais. Fim de Natal Legenda Adriana Zanotto